Olha aqui, ó, ó, ó o lag, ó, ó, se você ver que não é mentira, ó, olha aqui, ó, nas partidas, olha aqui, ó, 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 seus merda, ó, olha aqui, ó, ó, tô apertando, ó, não vai, ó, olha aqui, seus bosta, ó, pra ver se mentir, ó, 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 olha aqui, ó, as habilidades, ó, tá indo, ó, tá indo, ó, teimoso, olha aqui. Nem tem lag, né? Nem tem lag, ó, é mentira minha, seu bosta de criador. Olha aí, criador do Mioja Arena, seu bosta, arruma isso aí. Olha o ping aqui em cima, 420, ó, ó, aí, ó, ó, tô conseguindo jogar muito, ó, olha aqui, ó, 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 tá saindo as habilidades toda hora, ó, tô vendo as habilidades, ó, tô conseguindo usar flecha toda. Olha. Ó, ó, não conseguiu nem usar rei pra recuar, né, tá carneada, ó, ó, a mentira aqui, ó, a mentira, ó. Acho que nem Rita consigo, ó, nem Rita consegue cricar. Olha lá, retornado pro game, ó, olha lá o lembra. Adeus do meu Jarena Depois dessa aí, adeus do meu Jarena Pode dizer adeus Adeus pro seu jogo Você arruma isso à merda, cara Ou adeus pro seu jogo Porque até a partida contra a bot tem nega Olha aqui, velho Olha aqui, é contra a bot aqui, ó E tem nega Como que pode? É bot, caramba Não é pessoa Reportado ainda, olha É sério? É sério que ainda é reportado? Engraçado que o templo lá em cima não buga Mas e eu bugo Ping de 420 Tá tudo bom a internet Olha só É mentira Depois você é troll, você é tudo Meu Deus do céu O cara não sabe nada Ai, mentira Olha aqui, ó Apertando na 2 Tá saindo a 2? Tá saindo a 1? Tá saindo a 3? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Só tá a mira, ó Você não consegue fazer nada Olha aqui Nem voltar pra base Você consegue, ó Olha aqui, ó Ó, ó Vê o ícone aqui, ó Girando, ó Não consigo nem andar, ó Sem mentira Vamos ver aqui, sem mentira Ó, tá até buga O negócio até buga Olha lá Não tá travando Foda, né O cara não acreditar na gente Eu vou deixar aqui gravando Eu joguei gravando, né? Porque eu tô trolando, ó Tô tentando mexer, ó Olha aqui, ó Olha o lag Olha lá Mentira, isso é mesmo E eu não tento jogar Olha só Ó, tô trolando, ó Tô conseguindo mexer, ó Finalmente? Não Ó Olha aqui, ó O lag Eu ando Trabo Não consigo mexer Olha aqui, ó Tô apertando, ó Ó, ó Ó, tá vendo, ó Ó, girando, ó Girando o botão Não anda, ó Não anda Ó, ó Mentira, minha Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo, ó Marca no ensino Não tá andando Eu apareço do nada na base Meu Deus Meu Deus Acho que depois desse aqui acabou Hoje, hein Eu não falo mais nada Vou tentar defender mesmo assim Vou tentar andar e tentar defender mesmo assim Ver se consigo Olha lá Não consigo, ó Não consigo, não consigo Mexer Olha aqui, ó Tô tentando defender mesmo com a net falhando E sou Ó Ó E eu sou troll Olha só, cara Se eu pudesse, ó Se eu tivesse a net book Ninha do 6, cara Eu já teria acabado com esse jogo Há muito tempo Olha, ó Minha net é ruim Ó Ó Aqui, ó Agora voltou Parou Voltou Parou Morri, quer ver? Morri Porque eu não consigo mexer Olha aqui, ó Ela tá apertando Não vai Olha aqui, ó Por que que eu pareço do nada ali? Aí reporta até contra a bot Imagina Tô tentando mexer Ó Tô trocando Olha aqui, ó Não consigo, ó Não consigo mexer Olha Por que que eu tô aqui em cima? Tenta jogar o muro Olha, até o Minion anda Mas eu não consigo andar, cara É incrível Ah, meu meu Jarena Você tem que melhorar Muita coisa Mas você não vai ter chance De fazer mais nada Olha lá Sua conexão Até o jogo tá falando Você está com mérito Muito baixo Olha só, cara Vamos ver aqui, ó Olha aqui Mérito muito baixo Ah, meu Deus Até contra a bot É sério? O jogo é tão sacanagem assim Ah, então Então, meu filho Desculpa aí Muito boa a minha internet Se o cara começar Por ter perdido contra a bot Ele é um noob, né Porque Perder pra bot Fala sério E isso É isso Acho que é uma Merda da internet De novo Só